Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Móis da gente nessa cama de novo Conquista aceite quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Vem comigo! Oh, tá dando quando eu fico nessa cara Com o sol, diz e o chanuru Cê nem aqui me acostuma a cada Trava descadaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender para dar um pouco Precebo gostoso Oh, tá dando quando eu fico nessa cara Com o sol, diz e o chanuru Cê nem aqui me acostuma a cada Com o sol, diz e o chanuru Com o sol, diz e o chanuru Cê nem aqui me acostuma a cada Dora nesse pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender para dar um pouco Precebo gostoso Cê nem aqui me acostuma a cada Com o sol, diz e o chanuru Cê nem aqui me acostuma a cada Com o sol, diz e o chanuru Quero buscar você, você vai chegar Quem é que vai me acompanhar Quem é que vai me acompanhar A mesa base e aliança no tempo Cada dose que eu dou Eu sinto o gosto do teu beijo Vinte e quatro horas que cê foi embora Vinte e quatro horas que meu coração Lembrar da gente chora Vinte e quatro horas que cê foi embora Final do expediente Eu não quero ir pra casa Sei que vou chorar, vou sentir na sua falta Se você lá está sem graça Se você lá está sem graça Eu já bati o ponto e outro rumo eu vou tomar E todos os caminhos se encaminham para o mar E lá começa a bagaça E lá começa a bagaça Eu chego com o sol, vem me perguntar Se eu quero dois copos, se você vai chegar Quem é que vai me acompanhar Quem é que vai me acompanhar A mesa base e aliança no tempo Cada dose que eu dou Eu sinto o gosto do teu beijo Vinte e quatro horas que cê foi embora Vinte e quatro horas que meu coração Lembrar da gente chora Final do expediente Eu não quero ir pra casa Sei que vou chorar, vou sentir na sua falta Se você lá está sem graça Se você lá está sem graça Eu já bati o ponto e outro rumo eu vou tomar E todos os caminhos se encaminham para o mar E lá começa a bagaça E lá começa a bagaça E eu chego com o sol, vem me perguntar Se eu quero dois copos, se você vai chegar Quem é que vai me acompanhar Quem é que vai me acompanhar Da mesa base e aliança no tempo Cada dose que eu dou Eu sinto o gosto do teu beijo Vinte e quatro horas que cê foi embora Vinte e quatro horas que meu coração Lembra da gente chora A pedido de muitos fãs do GD Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mais um não, ficou legal Minha bateria associada Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo ou do meu lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo ou do meu lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saiu mais um não, ficou legal Minha bateria associada Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo ou do meu lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo ou do meu lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô no bagueiro Eu tô no baguim Quer comentar um novo pra apaixonar Quer mais um lá A apaixonar Acontece, cara, toda vez Oh, oh, oh Choradão Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra ser capaz Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois voltei Eu e você No outro mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E já onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Tá lá no abogado o mundo E já onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Tá lá no abogado o mundo E eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra ser demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Ou nós dois voltei Eu e você E já onde a gente conquistou Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Tá lá no abogado o mundo E eu te amo até o fim dos tempos E aí De calma Olha o meu papai O meu edição Que é GT Busca o nome Oh, poxa Passou muito bom Ah, sim Oh, poxa A gente vai me sentar Para a gente Agradecimentos Valeu, boa No cafézinho quente O cheiro do mato Do sol iluminado O meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade Tá no coração Obrigado, meu Deus Por me deixar aqui Sentindo os passos Do meu pai Com ele eu vou pedir Amor tá no cabala E tem bom coração Correr atrás de garu Derruba a mão de chão Obrigado, meu Deus Por me deixar aqui Sentindo os passos Do meu pai Com ele eu a perdi Amor tá no cabala E tem bom coração Correr atrás de garu Derruba a mão de chão Oh, oh, oh Sim Oh, oh, oh Sério, oh, oh Oh, oh, oh Vem comigo No cafézinho quente O cheiro do mato Do sol iluminado O meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade Tá no coração Obrigado, meu Deus Por me deixar aqui Sentindo os passos Do meu pai Com ele eu a perdi Amor tá no cabala E tem bom coração Correr atrás de garu Derruba a mão de chão Obrigado, meu Deus Por me deixar aqui Sentindo os passos Do meu pai Com ele eu a perdi Amor tá no cabala Derruba a mão de chão Correr atrás de garu Vem Oh, oh, oh É assim que se dá A pedido de muito sorte Ceder Pegue comigo Sim Hoje o medo não se morre Não se morre Não se morre Antes de você Talvez você tivesse Todos os seus motivos Pra descopiar de mim E eu fiz santa coisa Não passava Não tinha do meu ar O amor nem eu nasci Siga procurar Se eu tivesse que ter outra Desculpe, só me diz Se eu tivesse que ter Doas Uma seria você Arudando a filha sua Doas Um olho e pão Averroia Deu nós de troca Iriria Fornada nessa vida E andar de trocaria Fornada nessa vida E andar de trocaria Oh, sobrar Bebe comigo Se eu tivesse que ter outra 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 Granger Cumpre o igual ao meu e agora a sua Que nós trocaria Fornada nessa filha Que nós trocaria No carro Força A pedido de muitos fãs do GD Tem que ter essa tensão É bom demais, Júlio! Mas o Hulk, Hulk, sentando de quarto Mas o Hulk, Hulk, sentando de quarto E não, que não, que não, que não, que não, que não E não, que não, que não, que não, que não O Tata esvelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na volta, fumaça do bestur De frente, de lado, por cima, por baixo, meio do machinho Com amor e com carinho Faz um rute, rute, senta do de quatro Tem no chup, suco, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapada vai movimentando Faz um rute, rute senta do de quatro Tem no chup, suco, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapada vai movimentando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é? A cidade, mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei pra andar, vai pra trabalhar no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei pra andar, vai pra trabalhar no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala aqui perto dos que ainda não é que tá Eu já borrei papons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei pra andar, vai pra trabalhar no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala aqui perto dos que ainda não é que tá Eu te chutei pra andar, vai pra trabalhar no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala aqui perto dos que ainda não é que tá Sim! Vamos demais, já lembrou os que mais Apaixonando com o GD A partir de agora, vem comigo Apaixonado E aí? Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom O que vamos? Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Ei, coração! Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão tão ser Não perdoa dele, vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você me namora com moça Cadê seu namorado, moça? E aí pra essa hora que cê vai sair Feito louco Receita a bebida das amigas da força E me liga falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você As amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você me namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feitudo Esquece da bebida das amigas da força E me liga falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Dá pra ver seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feitudo Esquece da bebida das amigas da força E me liga falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Tô chegando pra dar pra cuidar do teu coração Mas calma vida Não chora não Eu sei que o teu ex é o maior vacilão Mas calma vida Aqui eu tenho a solução Que em vez de você Fica pensando Ai, 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 ai Agora que é bom lá Que moral da porra, bicho Deixa o patrô, bicho Vai tá prossecando o gredão Tá cuidando teu coração Mas calma a vida, não chora não Se eu sei que o teu ex é o maior vacilão Mas calma a vida, que eu tenho uma solução Em vez de você ficar pensando Que cai-me, que cai-me Que eu bato de peito, eu bato de ladinho Que cai-me, que cai-me Que eu bato de peito, eu bato de ladinho Que cai-me, que cai-me Que eu bato de peito, eu bato de ladinho Vai! Ah, é pra fora o nome do GD Que? Sou o índio do GD Sim! Sim! Pede da nu, vai-lhe papo na maldade Pai dela nem, pai dela nem sabe Que a filha é grande daqui Faz a cana, sai o faz a amiga Só chega mais daqui Pega o suíço e entra o GD Vem comigo! Ô, na via, quer sentar Nos cria, pede por dar Então vou te dar Vou gostar da toda delícia Apanheceu um dia Que ela quer aceitar Che... Che... Tá na pé de cobrinha Eu tava na ra, mano Na rola que ela quer Outro, fama, toma Fama, fama, fama Che... Suíno! Ó, meu papamento Só que é GD Eu sou o índio do GD Ha, 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 ha Vem com o GD, patrinho Vem comigo! Nossa, que eu sou o índio do GD E pra dor, o pai de pá Pura maldade Pai dela nem sabe Pai dela nem sabe Que faz a cana De que faz a cana Sao de um faz a amiga Paz, chega mais daqui Meu pai chega mais tarde Vou dar a cria, quer sentar, posquinha Pede, muda, e que eu vou te dar Sim, não! Amor Leste Vou dar a cria, quer sentar, posquinha Amanhecer o dia, ela quer sentar Seis, o peito de cá, que eu vou te dar Sério, ela pede com criança Dava na raba, na roda, quando quer Toma, 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 toma Sério, ela pede com criança Dava na raba, na roda, quando quer Toma, toma, toma Toma o trompete que eu quero, meu! Ah, que bom, hein? Ah, sim! Lutando contra essa vontade de me ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Descredite, amo e desisti de enviar Te matei fora, pensando que ia voltar Não se encontrou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando, sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quando eu conheço a Deus, quero tu ficar Gostei que se põe pra não mais voltar Eu não seria Quem é o louco entre nós? Você ficou do ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tu chora, você estará no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis saber se quero enrubicar Você que se for e pra não mais voltar Eu não seria Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Já não fui saber se quero enrubicar Você que se for e pra não mais voltar Eu não seria Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Já não! Você já foi de ar a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada assustar Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu outro Não assistiu com contato diferente, diz Só lá com ela, agora na minha frente Tá bom oi ali pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver que o grave intimidade Se o nada vem, se mesmo o nada vem Tá bom oi ali pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você pariu de me perder Aí não tem o que fazer Mas eu vou falar o quê? Mais um detalhe não escapou do seu outro E ela se roubou com contato diferente, diz Fala com ela, agora na minha frente Quando oi ali pra eu ver Tá falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vem, se mesmo o nada vem Quando oi ali pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você pariu de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? Aí eu vou falar o quê? Que menina simpática Me olhou de canto quando eu trotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho mal Tôs de portada Veio preparada Foi no peco do meio Que começou a tocar Mostrou libidão E ela começou a jogar Tomando a proposta Que não dá pra repulsar Tô torras na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Vejo a noite eu vou te deixar louca Pra porras na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Vejo a noite eu vou te deixar louca Pra porras na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Vejo a noite eu vou te deixar louca Fique bem, chega! Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Vejo a noite eu vou te deixar louca Fiquei na simpática, melhor de tanto quando eu voltei na área Foi no bailão da serra, ela se distada Te jojo na face, uma luta importada Teio preparada, foi no peco do meio que começou a tocar Com os proibidão e ela começa a chorar Tomando a uma proposta que não dá pra recusar A torras na língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Mas me faz esse favor, beijando se eu vou te deixar louca A torras na língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Mas me faz esse favor, beijando se eu vou te deixar louca A torras na língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Mas me faz esse favor, beijando se eu vou te deixar louca O primo desse cabelo tá podre Parecendo com a boquinha moça Mas me faz esse favor, beijando se eu vou te deixar louca A torras na língua, vai descendo com a boquinha moça Quero, espero o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, aceita o fogueirão É o forró, a polpa moda e domina no paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Quero, espero o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, aceita o fogueirão É o forró, a polpa moda e domina no paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Vai Carolina! Sim, hoje o mês da nossa irmã Vem com o milho Vieram, espero o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, aceita o fogueirão É o forró, a polpa moda e domina no paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, aceita o fogueirão É o forró, a polpa moda e domina no paredão Quando o vulcão subiu, a bichinha é bom no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai mais ou menos Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Oh, oh, cara! Sucesso aqui. É bom demais. Nossa, eu quero me agir de você. Sucesso! A pedidos de muitos fãs do GD. Sua música, meu irmão! Sim! É diferente! Nem é muito só de pó, como no quarto vai surgir, com Deus, ou estamos rios, com reto e com que estamos. Imagina, tá preparado, foi assistido, foi lá, sem te apesar. A vela tá pronta pra fazer amor, mas não tá pronta pra chamar de amor. Sabe que aqui a sacanagem rola. Ela tenta no meu quarto, sabe que vai dar de quatro, deixa o coração lá fora. Não cria veneno, sabe que o bebê é pequeno, demais pra nós dois fumar. Não cria veneno, tô de quatro chapadona, pedido, tapo, então toma a boca dona. Não cria veneno, sabe que o bebê é pequeno, que o bebê é pequeno, sabe que o bebê é pequeno. Não cria veneno, tô de quatro chapadona, pedido, tapo, então toma a boca dona, sem parar. Nossa! Sim! Ela tá pronta pra fazer amor, mas não tá pronta pra chamar de amor. Sabe que aqui a sacanagem rola. Ela tenta no meu quarto, sabe que vai dar de quatro, deixa o coração lá fora. Não cria veneno, sabe que o bebê é pequeno, demais pra nós dois fumar. Não cria veneno, tô de quatro chapadona, pedido, tapo, então toma a boca dona. Não cria veneno, sabe que o bebê é pequeno, demais pra nós dois fumar. Não cria veneno, tô de quatro chapadona, pedido, tapo, então toma a boca dona, sem parar. Oi! Gênero! Gênero! Pá! Espere bem, tchau, pá! 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 Pá!